Eu tiro na treta, na treta, cinco minutinhos, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Eu vou te dar um vapo-vapo, te leva pro meu barraco Me faz de bombar de cima do país, saco, saco, saco Eu vou te dar um vapo-vapo, te leva pro meu barraco Me faz de bombar de cima do país, saco, saco Começa a mamar Eu tô sentindo cheirinho de hit Começa a mamar Chama, filho, vai! Começa a mamar Começa a mamar Começa a mamar Chama, chama, com o que tem? Vai, coração É um DJ hit, Zé, 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 Zé! Eu tiro na treta, na treta, cinco minutinhos, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Eu vou te dar um vapo-vapo, te leva pro meu barraco Me faz bolar, meu papo, saco, saco, saco Eu vou te dar um lado, um lado, te levo pro meu barraco Me faz bolar, meu papo, saco, saco Começa a mamar Que que é isso, coração? Que que é índice produzir? Rasgando tudo Começa a mamar Que burra! Começa a mamar Começa a mamar Chama! Chama! Chama na presença Na pegada do DJ sempre diferente Sempre à frente Chama! Chama! Chama, bebêzão Vai, 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 sai Vai, vai, sai Sai da pele que o foguete tá passando Vai, vai, vai Vai, 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 vai! At Tails At desse sa spot Atão At O At that At R Obrigado.